Se você quer que o Brasil seja campeão da Copa do Mundo, deixa o like. O seu like poderá salvar o Hexa. Eu ia fazer aquele gol, eu ia. Olha só a conta que eu tô logado, uma das skins mais raras de todo o Free Fire, a fadinha dourada. E olha o nick da conta da minha esposa, Tati War 10. V de verificado, pois é, coloquei o V de verificado na conta dela. Ela tem uma skin que muda de cor, a skin mais antiga de todo o Free Fire, primeira skin que a Garena criou. E a arma evolutiva, ela tem três. A fama do sorriso mortal, já no nível máximo, incluindo o emoji, que é o mais legal pra mim. O nível 6 sempre é a arma no nível máximo de aparência. E no nível 5 sempre é o efeito de abate. Nível 7 sempre é o emoji, uma das coisas mais legais das armas evolutivas. A primeira coisa mais legal da arma evolutiva, é claro, que é o abate. Ela tem a M10-14 do dragão, que tem o efeito de abate mais bonito de todo o Free Fire, na minha opinião. E a arma M10-14 do dragão é muito baixada. Tem também a MP40 cobra, que infelizmente não pegamos a aparência dela no nível máximo ainda. E nem o emoji. Mas temos a cobrinha levando para o lobby no estilo claro ou bem. Punho dracônico. Esse punho tá dando o que falar. Olha o efeito visual do soco. Sabe a katana que mudou o efeito de bater, que tem um combo crítico? Agora o punho também terá. Olha só esse efeito de abate. Esmaga tudo. Efeito ao acertar. Ai, loucura, mano. Lindo. E aqui é o anúncio de abate que vem rasgando. Como se fosse uma onça pintada. E por que eu mostrei o punho? Porque recebi mensagens dela. Oi, amor. Por favorzinho, me dá o punho que evolui. Por favor, eu não te peço mais nada. Também quero a skin principal dele. Esse evento tá fácil de pegar o punho. O difícil é evoluir ele. Por favorzinho. O dragãozinho azul da Escolha Royale também. Por favor. Ai, o amor. Só quem deixar o like vai conseguir o punho. E o seu ou sua crush vai entrar em contato com você. Ai, papai. Vou mostrar pra vocês a quantidade de gelos e punhos que a minha esposa tem na conta. 14 gelos. Uma quantidade que nem é pouco e nem é muito. Mas tem uns gelos que tem história aqui. Um dos primeiros gelos holograma do Free Fire. Dependendo do ângulo que você vê. Você vê um pouco do Justin. Depois um pouco do Bieber. Esse gelo aqui da pegada do Thor. Que eu acho bem legal. Gelo da casa de papel. Gelo baixado. Gelo rubros. Insanidade. Que eu gosto muito desse gelo. Essa entrada aqui do Free Fire rosinha. Existiu há bastante tempo. E era uma entrada incrível. Sempre gostei do... Acho que eu vi um gatinho. Gelo feite. Gelo angelical. Gelo natalino. Gelo do personagem Jai. E gelo da casa de papel. E finalizando aqui com o gelo grande muralha. Que não tem lá grandes efeitos visuais. Mas é um gelo bem antigo. A conta da Tati. Ela tem exatamente nove dígitos no ID. Significando ser uma conta antiga. Eu criei pra ela essa conta no dia que eu criei a minha. Esses são os conjuntos que ela tem. Tudo que ela pegou quase. Literalmente fui eu que coloquei na conta dela. Essa skin aqui ó. Anjo Sombrio é uma skin bem antiga. Ela tem três skins de Dino. Lembrando que todos esses Dinos foi ela que me pediu. Qual dos três vocês acham mais legal? O angelical, o arco-íris ou o tigre? Um dos itens mais raros que a Tati tem na conta. É essa máscara aqui. Pouquíssimas pessoas tem essa máscara. A famosa máscara angelical. Olha só o desenho do lado do rosto. Raridade total. E olha o conjunto que ela tá usando aqui no personagem Clá. Todo angelical vermelho. E a Tati ela não curtia muito usar personagem masculino. E é por isso que ela tem menos conjuntos masculinos. Do que femininos. Ela tem aqui o tijolinho que é bem insane. E tem a casa de papel masculino. Esses são os dois exclusivos pra personagens masculinos. E a calça angelical. Ela tem só a calça angelical vermelha e a azul. A branca eu não peguei. Só não né rapaziada. A branca e a azul já é coisa demais. Na que speak patrão. Tem também conjuntinho angelical vermelho na parte de cima. Skin do BTS. Que nós pegou tudo no estilo corta giro. Skin da Diamante Royale. Que tem um ursinho no ombro. Esse ursinho aqui ó. O personagem aqui que só quer dar soco na boca. Não dá pra ver as coisas. Agora sim ó. Ó o ursinho. Que speak. Mostrando a raridade que a Tati tem na conta. Porque eu sei que vocês podem ter itens raros na conta. E não sabem que tem. Ela só tem o sapato e o peitoral. De uma das skins mais antigas. De Diamante Royale. Que depois de um tempo a Garena criou. Sim. A incubadora do Coringa. Tem também skin do Booyadei. De 2021. Sempre que vem eventos legais. Eu tento pegar pra Tati. Ela tem um conjunto completo do moleque angelical. Que é o angelical raiz do jogo né. E eu trago pra vocês aqui. Porque eu sei que muitos de vocês. Podem ter item raro na conta. E não sabem que tem. E as vezes acaba desvalorizando. Como a Tati. A conta dela é extremamente antiga. Olha só essa jaqueta Founder. Algumas pessoas tem essa jaqueta aqui. Em prazo de duração de validade. Ela tem permanente. E é uma jaqueta muito rara. Tem também a camisa Ruína. No estilo Clarobem. E partes de cima agora. Tem a famosa skin do passe de batalha. Alice no País das Maravilhas. Tem a skin mais difícil da incubadora das dobraduras. Que é o jacaré. Tem a zebrinha. Tem também o Médico da Peste. Uma skin que foi presenteada pela primeira vez através de missões. Lembrando que eu peguei todas as incubadoras. Essa diamante Royale aqui na pegada de Egito é muito baixada. Eu gosto bastante dela. Eu peguei a incubadora completa das dobraduras. É urso. É tigre. É jacaré. É zebra. Máscara do cachorro de completar missão. Essa máscara de Honey também de completar missão. Essa skin aqui é extremamente antiga. Olha essa incubadora. Reparem só. Se eu não me engano. Eu não peguei a feminina na conta dela. Ela tem a máscara lendária. Que é um item cobiçado por muitos. Sorriso mortal. Extremamente raro. A máscara angelical. Pouquíssimas pessoas tem ela rapaziada. Galera acaba se confundindo com essa máscara aqui padrão. Mas não. Essa daqui é raridade total. Tem também a gatuna. Grande insta play. Nos personagens femininos. Essa daqui ela tem quase que completa. Só faltava o peitoral. Coringa. Cabeça. Perversa. Duas caras. E essa daqui foi uma diamante Royale que ela me pediu. Que ela gostou demais. Tem também a boxeadora. Uma skin muito bonita. Os efeitos visuais de ficar dando choque. Tá eletrizada. Estronalho dá licença. Skinzinha de carnaval. Bem raridade total. Olha só. Eita papai. Estronalho dá licença bebê. Skin que muda de aparência conforme o nível. E agora é o momento hein. Vamos ver quantos diamantes vão ser necessários pra gente pegar o punho. 66. Ai. Se transformaram em 5.600. Faz muito tempo que aqui na conta da minha esposa não é colocado diamantes. Conseguirá pegar o livro da livraria galáctica. Essa recargazinha é insana. Ai. Caixinhas do punho bebê. O punho é uma arma evolutiva de contato que não precisa deixar no nível 7 como as outras armas. Se eu não me engano é nível 5. Muitos itens pra se coletar no estilo claro. 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 Parou bem. E agora é o momento. Torre de tokens. Tem alguns prêmios. Quase que todos né. Que a minha esposa não tem na conta. E eu tenho certeza que ela vai ficar feliz demais né. Conseguindo. Tem caixa do punho aqui? Não. Não tem. A garena podia ter colocado. Podia. Mas não colocou. Não colocou. Eu vou gastar? Não vou. Vou me arrepender? Ai. Caixa do pacote cobra. Da MP40. Coisa linda. Arrepender? Não. Porque nós... Caixa de loot de 2022. Cravado aqui o ano. Campeão do mundial do Free Fire. Esqueça. Mais um token. Eu não acredito que a gente vai pegar o punho. Com menos de 500 diamantes. Vamos sempre na confiança. Entendeu? Se aparece parabéns é porque a coisa tem que ser boa. Caixa da cobra. Nós tem que pegar pra deixar ela no nível 6 pelo menos. Pra liberar. Opa. Olha essa mochila mano. Coisa linda. Estrondalho da licença. Ganhou de brinde até a skin do robô. Já estamos quase enchendo. Opa. Caixinha de loot que a gente já tinha pego. Estamos enchendo quase a primeira mochila rapaziada. E enchemos. Agora a gente vai mandar pro lobby tudo que a gente quer. Às vezes tem umas caixas perdidas aqui embaixo. Que não fica certinho na ordem. Coletar para o cofre. Pra não cometer erros. Coisa linda. Vou até equipar aqui essa mochila baixada. Agora a gente troca tudo por mais tentativas. Foi mais de 500 dias. Beleza. Pegamos um token. A prancha família. Ai. E a skinzinha do Lontreta que nós não tinha. Deixando a conta da minha esposa mais rara do que ela já é. Cara. A gente só precisa de mais um giro. Pra pegar o punho. Só mais um token na verdade né. Mais um giro. Era o que eu queria que fosse. Pegou a skin do gelo. Olha isso. Já coleta pro cofre. Pra não dar ruim. Torre de tokens com gelinho. É coisa linda. Vamos girar um pouco de nove diamantes. Pra dar uma bugada no evento. Mais um gelo. Cês viram? O gelo mais barato que eu já consegui em todo o Free Fire. Caraca véi. Já foi mais de mil diamantes. E pra conseguir o quarto token. Tá sendo... Veio. Veio. Tá sendo muito difícil. Como se fosse pra conseguir o último token. Arena. Não faz isso. Isso é feio. Isso é muito feio. Spoiler do Mundial. Caixinha de loot insana. A caixa de loot do Mundial de 2022. Coisa linda. Esse emoji é muito baixado. A caixa de loot do Mundial de 2022. Tá dentro da torre de tokens. A de 2021. Tá aqui ó. A coleta. Punho. Lindo demais. Lindo demais. Eu vou colocar aqui ó. Até 3 mil dimas eu gasto. Pra pegar a skin principal do evento. Se passar de 3 mil dimas. Manda pro cofre. Beleza. Se passar de 3 mil dimas. Eu não vou mais mano. Olha só. Quantos punhos a Tati tem na conta. Exatamente 5 punhos. Um mais bonito que o outro. Esse punho dela aqui. Era o mais bonito que ela tinha na minha opinião. E um dos mais bonitos de todo o Free Fire. Agora esse daqui. Não tem nem o que falar né. Nível 2. A gente conseguiu 200 tokens. Só com o bônus de recarga. Já temos aqui o soco. A aparência. No estilo claro ou bem. Nível 3. O efeito de abate esmagador já. Coisa linda rapaziada. E agora. No nível 4. Ganha essa aparência. Efeito ao atacar. Que sai um dragão. Quando dá o último soco. Pra deixar ele no nível 5. Não é tão difícil assim tá. A gente quase conseguiu deixar já no nível 4. Vamos garantir. Cara essa calça é muito antiga. Tem caixa. Tem caixa aqui do punho. Vamos remover essas duas aqui. E vamos garantir o dragãozinho azul. Que a Tati me pediu. Ai papai. Nós vai deixar o punho dela no nível máximo. E por essa. Eu não esperava. Eu jurava que iam muito mais diamantes. Sempre pra pegar a skin principal dos eventos. Aqui de escolha royale. Vai 1700 diamantes. Só que. Ai. Punky. Ela não tinha. Ai que coisa linda. Liberando um pet. Só que a skin principal que ela quer. Não é a entrada em squad. A gente vai conseguir deixar ela no nível 4. O punho. É. O dragão azul. Essa jaqueta aqui é muito insana. Esse moletom. É um moletom que dá aquela bugada no olho. Calça extremamente antiga. Calça beige. E é assim que a Garena tra... Só porque eu queria o dragão azul. Veio a animação primeiro. Como assim? A Garena trola hein mano. Trola demais. Mas a skin principal... Eu sabia. A skin principal nesse evento não é o emoji. É o dragão azul. Lindo. Maravilhoso. Ai que coisa linda. Adorei. É. A Tati ela sempre me pede os melhores itens. E eu como bom esposo. Veio uma katana ali insana que ela... 25. Ela tá com 11 de luck. Não vai vir mais é nunca mano. Mas não é nunca que vai vir. Uma skin tão... Que susto. Um uniforme antigo. Veio parabéns. A Garena gosta de trollar né. Parabéns por isso. Dois tokens. De fragmentos. De cubos. E agora. Eu vou gastar aqui ó. O que que a gente... Ai. Já tinha vindo. E a primeira vez que veio não... Não apareceu parabéns. Por quê? Porque esse evento tá todo bugado. De novo. Tá todo bugado esse evento. Todo bugado. Muita alegria. Skin lindíssima. Ai papai. A bandana e o boné e o peitoral estão incríveis. A maquiagem nem se fala. Olha só isso. Ó. Tá combinando o look dela hein. Adorei. Sobrou 2.200 diamantes. A Tati tem bem poucas mochilas na conta. Mas tem mochilas icônicas como essa daqui. Poucas mochilas. Poucas. Ainda sobrou 2.200 diamantes aqui na conta da Tati. E a gente vai sim conseguir deixar o punho no nível máximo. Vale muito mais a pena você gastar os diamantes abrindo caixas do que comprando o próprio token. Vamos abrir 1.000 diamantes. Será que vai dar pra deixar já no nível máximo com 1.000 dimas? Eu acredito que não. Porque a Karena sabe né. Não vai dar. Ai é o emote. Agora sim. Olha só o emote. Muito baixado. Olha isso. Não tava mostrando o emote certo ali no evento. Amei rapaziada. Meio que no final ele dá um kame kame ha. Que emote incrível. Adorei. Sai um dragão. Sai um soco. Sai um tudo. Senhor Miyagi. Nossa não fez sentido muito o que eu falei. Mas tudo bem. Falta só 65. Vamos gastar com muita sabedoria. 65. Vamos abrir 10. 11. 9. 14. 13. 22. Ah me perdi. Vamos abrir mais 5. Acho que deu. Nossa deu e sobrou. Matemática é clara. Deu e sobrou. Sobrou 19. O parabéns até bugou. Olha isso. Lindo demais. Agora nós temos aqui algumas caixas do evento. Só 3. Parecia que eu tinha conseguido muito mais. Que pena. Só 3 caixas. A gente não vai conseguir galera. Opa. A arma. P4. Longe de se conseguir né. Longe. Com 5.600 dimas. Deu pra pegar todos os eventos principais do jogo. E ainda de brinde. Sobrou pra comprar 21 caixas da livraria. 5.600. Hoje. Diamantes no Free Fire. Dão pra pegar coisas que não se acabam mais. O primeiro livro na conta da Tati. Esse é o primeiro. Nível 2. Já desbloqueamos né. Desbloqueia. A página 1. Caixinha de loot do dragãozinho lindo do menino Harry protegendo loot. Lindo, lindo, lindo. Nível 2. Dá pra pegar também. Olha só. Essa Lamborghini. Linda demais. É muito galáctica mesmo. Parece do universo. Linda demais. Olha só. O universo num carro. Tá? Cheires. O gelo que é bom. Também vai dar. Muito selicrinha. O gelo mais bonito da conta da minha esposa nós liberou hoje. A mochila não vai dar. Mas tá bom. Você quer ganhar o punho? Quer ter sua conta gemada no estilo Claro ou Bem? Deixa aqui nos comentários o seu meio de contato. Quanto mais você comentar, mais chance você tem de ser selecionado. Demorou? E comenta acreditando. Um forte abraço do Papi Clash. Beijo na bunda e até seg... Segunda é hoje. Mas você pode estar vendo esse vídeo na terça.